Olá pessoal, meu nome é professor Joca e hoje estou para mostrar para vocês uma das estratégias que eu utilizo com os meus alunos de aula particular para o ensino fundamental 2, para o ensino médio, para o preparatório do ENEM, com cursos de vestibulares. Normalmente esse conceito é utilizado muito em português, geografia, história, biologia, química. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que é possível utilizarmos o mapa mental, que eu estou chamando de mapa mental de matemática do professor Joca, para que possamos entender como está a teoria. Entendendo a teoria, eu vou partir para os exercícios. Então eu vou colocar um exemplo. Vou trabalhar, vou escolher um assunto e vou pegar no livro números inteiros. Aí eu já começo a ter ideia do que eu preciso para os números inteiros. Então eu vou fazer a primeira leitura do livro. Lá está falando sobre a ideia, o que é um número inteiro. O número inteiro, ele é representado, a ideia dele é a representação de Z, a letra Z. Mas de onde surgiu essa ideia de o que é um número inteiro? O número inteiro, ele pode ser um número positivo ou ele pode ser um número negativo. Bom, sendo positivo ou negativo, então eu tenho alguns casos. Por exemplo, fuso horário. Eu posso ter um fuso horário positivo e um fuso horário negativo. Nós temos altitude. A ideia também de altitude, acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Nós também temos, nós podemos utilizar também em temperatura e no setor financeiro. Então, estas são as utilizações, ou seja, a ideia de um número inteiro, ele é positivo ou negativo, utilizado em fuso horário, altitude, temperatura e setor financeiro. Aí, agora, eu vou partir, vou continuar lendo o livro, e lá está me falando que ele é também um conjunto. Um conjunto é uma lompaminho de elementos. Ele pertence ao conjunto dos naturais, represento pela letra M, e, consequentemente, dos inteiros, que eu vou representar pela letra Z. Então, nós temos aí, quais são os naturais? Nós temos 0, mais 1, mais 2, mais 3 e 3 pontinhos, vai para o infinito. E quais são esses inteiros? É exatamente, eu posso começar com 3 pontinhos, menos 1, 0, mais 1, 3 pontinhos. Então, agora eu tenho tanto a parte positiva, como a parte negativa dos números. Se eu for representar isto aqui no diagrama, diagrama de Venn, de Venn-Eura, olha, também pode ser pronunciado desta forma, eu vou ter o que? Um conjunto aqui com os elementos do conjunto N, que está dentro de um conjunto maior, que é o elemento Z. Então, este elemento. Então, aqui, este conjunto, eu já tenho esta ideia. Bom, gente, a partir daí, eu vou utilizando o livro e observando tudo o que tem no livro, vou colocar só as ideias principais. O próximo passo, ele vai falar sobre módulo. Módulo ou valor absoluto. Já vou dizer que, a princípio é o seguinte, que este mapa ambiental aqui, como conjunto, os números inteiros, eles têm várias propriedades, mas somente o mapa não vai ser possível representar tudo. Mas, por exemplo, o módulo, o módulo é representado por este símbolo aqui, duas barrinhas. E lá fala que o módulo de um número, um número inteiro, ele será o número sem o sinal. Então, você pode, para exemplo, colocar aqui, nós temos um módulo, por exemplo, de duas situações. O módulo de mais três vai ser três. O módulo de menos três também é três. Então, este exemplo aqui me fala, olha, módulo ou valor absoluto é um número sem o sinal. Então, é fácil. Módulo. Agora, o módulo de zero? É o zero. Então, esta é a ideia. Então, já falou sobre módulo lá. Agora, ele vem falando sobre uma outra estratégia, ou seja, um outro assunto, que é o valor simétrico, oposto ao simétrico. Também tem esse conceito lá. O oposto, oposto ao, aí eu posso vir na folhinha, né? Simétrico. Bom, eu posso representar aqui a ideia seguinte. O oposto de menos um, mais um. O simétrico de mais dois é menos dois. Então, eu posso colocar aqui uma reta. Certo? O mais um aqui e o menos um aqui. E ele tem que entender que estes números aqui é oposto a esse meio. Bom, pessoal. Estou dando aqui um pequeno exemplo de como montar mapa de matemática, mapa mental de matemática. Porque normalmente nós utilizamos o mapa mentais só para matérias teóricas. Mas aqui está bem claro. Olha, até neste momento aqui, nós já percorremos várias aulas de matemática. Então, aqui fala o seguinte, olha. A partir do momento que eu pego... O meu objetivo hoje é aprender números inteiros. Então, eu pego a ideia. O que é o número inteiro? Positivo ou negativo? Aonde ele aparece? Fuso horário, altitude, temperatura, financeira. Ele também parte de uma ideia de conjuntos. Conjuntos naturais, que são o quê? É o zero, mais um, mais dois, mais três. Três pontinhos. Então, o conjunto dos inteiros, ele pega os negativos e os positivos. E pode ser representado por um diagrama que eu chamo de diagrama que vem, olha, que é o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. que é isso. Bom, aqui só faltou representar graficamente, né? Tem uma reta, coloco aqui, mais um, mais dois, menos um, menos dois. Lembrando que a reta vai para o infinito e menos o infinito. Então, a mais infinito, ela cresce para a direita e decresce também para a esquerda. Ok? Então, ela cresce positivamente para a direita e decresce negativamente para a esquerda. Então, muito tópico, vai falar sobre módulo. Módulo é um valor absoluto. Que as duas... Ah, o que é o módulo de um número? Gente, o módulo de um número é a distância deste número... A origem. A origem. Qual é essa distância? Módulo de três. Distância três. Um, dois... Opa! Um, dois, três. Aqui menos um, aqui menos dois, aqui menos três. Qual é essa distância? Também, um, dois, três. Então, o módulo é o número sem o sinal. Outro conceito. O oposto ou simétrico. Números inteiros opostos ou simétricos. O oposto de menos um ou simétrico é mais um. O oposto ou simétrico de mais dois, ele temos dois. Então, olha, é essa representação. Bom, pessoal, dá para fazer um mapa mental de matemática com qualquer matéria de matemática. Então, o primeiro passo é ler a matéria, marcar os pontos importantes e começar a trabalhar esse mapa mental. Então, aqui eu montei uma parte do mapa mental desta apresentação. Eu me orientei em cima desta orientação, deste mapa mental aqui. Aí eu posso apresentar para vocês, apresentar para o meu colega, apresentar para o meu amigo, apresentar para os meus pais, para qualquer pessoa a partir deste momento. Na péspera da prova, dias antes da prova, eu vou utilizar isso aqui como lembrar a teoria, fazer os exercícios. Coloco isso ao lado dos meus exercícios para lembrar. Ok, pessoal? Meu nome é professor Jota, curta minha página, que assim nós vamos crescer juntos. Obrigado.